Vini Dantas, MC Belly, tá ligado, pai Você terminou namoro e agora tá sofrendo Brota na favela, não sabe o que tá perdendo Lança outra, melhor traje, vem balança essa raba Junto com a MC Belly, representando a centéria Eu não vou ficar sofrendo dentro de casa chorando Dando o melhor de mim, eu vou ser só meu pisão Eu vou curtir um meio, funk aonde eu sei com quem me rola Opa, essa a rando, não é você tá na pistola Opa, essa a rando, não é você tá na pistola Você terminou o namoro e agora tá sofrendo Brota na favela, não sabe o que tá perdendo Lança outra, melhor traje, vem balança essa raba Junto com a MC Belly, representando a centela Eu não vou ficar sofrendo dentro de casa chorando Dando o melhor de mim e você só me pisando Eu vou curtir um raio funk aonde eu sei com o que me rola Opa, essa rando, minha buceta na pistola Opa, essa rando, minha buceta, minha buceta 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 Mini Dantais, MC Belly, Deusinho no beat, só lança bala Opa, essa rando, minha buceta Opa, essa rando, minha buceta Opa, essa rando, minha buceta